É Tati Pinker Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Alô senhor, simplesmente romântico Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o frio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tá se tornando estranho te chamar de amor